Boa noite, você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Subiu para 76 o número de mortes por febre amarela no estado. 11 pessoas perderam a vida nas estradas durante o feriadão do carnaval. Pelo menos 50 celulares foram recuperados em BH porque uma vítima rastreou o aparelho e avisou a polícia. Um estudo mostra que a maior parte dos viadutos da capital não recebe manutenção adequada. Bares e restaurantes comemoram o aumento de 20% nas vendas do carnaval. Nosso comentarista Carlos Lindenberg vai analisar o que pode ser melhorado para a folia ser ainda mais bacana no ano que vem. E depois de cinco dias de festa e de uma ressaca brava, como se recuperar para voltar ao trabalho? E hoje também tem dicas culturais para você programar o seu fim de semana. Tem mais carnaval na capital? Tem, mas também tem estreia no cinema. A ala pediátrica para tratamento de câncer no Hospital da Baleia ganha visual novo. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Subiu para 76 o número de mortes por febre amarela aqui em Minas, segundo o balanço divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, que contabiliza mortes entre julho do ano passado até agora. As cidades de Nova Lima, na região metropolitana, e Mariana, na região central do estado, registraram o maior número de óbitos, seis em cada município. Onze pessoas perderam a vida nas estradas durante o recesso do carnaval, segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal. O repórter Marcelo Silveira traz agora essas informações para a gente, direto da nossa redação. Marcelo, boa noite. Faz aí um balanço comparando com o ano passado. Houve um aumento ou um decréscimo no número de mortes? Pois é, Inácia. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Apesar dessas vítimas fatais, os números divulgados pela Polícia Rodoviária Federal são de uma redução de 52% no número de mortes em rodovias federais que cortam o estado. Houve também redução, Inácia, no número de acidentes. Foram 175 este ano contra 340 em 2017. Para a gente ter uma ideia, na rodovia Fernão Dias, que é federal, a concessionária informou que a redução por lá foi de 54% no número de acidentes e de 70% no número de mortes. A PRF atribui esses bons números ao reforço no policiamento e também à educação dos motoristas, Inácia. Motoristas mais responsáveis, que bom, né? É verdade. Obrigada, viu, Marcelo? Pelo menos 50 celulares foram apreendidos hoje em um shopping popular da capital. E sabe como a polícia chegou ao local? Porque uma das vítimas rastreou o aparelho e deu a dica para os policiais. Segundo a PM, todos esses celulares foram roubados durante o carnaval. O rapaz que prefere não ser identificado relata como teve o celular furtado durante o carnaval. A gente estava no bloco de carnaval na Fonte Pena. Aí, na hora que meus amigos distraíram um pouquinho, passou uma galera pegando tudo de todo mundo, enfiaram a mão no meu bolso, eu senti pegando meu celular, só que saiu correndo e não deu para identificar no meio de tanta gente. Centenas de pessoas passaram por este problema na capital mineira durante o carnaval. Hoje, a polícia militar conseguiu resgatar 50 aparelhos que foram encontrados em um shopping popular. Todos esses celulares que foram furtados durante o carnaval, segundo a polícia militar, seriam resetados nestes aparelhos. E então, eles seriam vendidos em um shopping popular a um preço bem abaixo do de mercado. A ação só foi possível graças a uma vítima, que procurou a polícia militar. O GPS ajudou na localização do aparelho. Como a gente já conhecia esse indivíduo pela prática reiterada dessa delinquência, mas a gente nunca conseguiu pegá-lo na flagrância, a gente conseguiu fazer uma abordagem, ingressamos no estabelecimento dele com a anuência dele e ele disponibilizou todos os telefones celulares. Porém, a gente conseguiu rastrear por meio do número de e-mail alguns que eram produtos de roubo e furto. Quem teve o celular roubado deve procurar a PM, já que existe a possibilidade do aparelho ser recuperado. Esse número impressiona, né? Mas o carnaval no estado foi menos violento neste ano do que em relação a 2017. Isso foi o que garantiu o governador de Minas, Fernando Pimentel, que na tarde de hoje conduziu a apresentação dos números de ocorrências da polícia militar nesse período. Praticamente todos os números apresentados pelas polícias, militar e civil e corpo de bombeiros apresentaram redução. O governador, Fernando Pimentel, colocou Minas Gerais como exemplo para todo o país. Mais uma vez, destacar que apesar de todas as dificuldades que nós estamos atravessando no país inteiro, Minas Gerais continua construindo um ambiente de harmonia, de cordialidade, de pacificação, que é a contribuição que a gente pode dar ao Brasil nesse momento de crise. Segundo o major da PM, o número de furtos em geral caiu 30% aqui na capital mineira. O aumento de militares nas ruas ajudou a melhorar os índices. Houve uma majoração da expectativa de público, majoramos também o efetivo previsto em Belo Horizonte. A presença policial no início, no final e grupos que nós chamamos de mitigação do pequeno delito. Então começava uma pequena briga, a polícia militar fazia a sua intervenção e automaticamente inibia ações de maior volume. A mitigação dessas pequenas ocorrências e pequenos delitos tornou-se uma estratégia importante. Nas rodovias, o carnaval também foi menos violento em comparação a 2017. Os números de acidentes com vítimas e sem vítimas diminuíram. Só houve aumento em acidentes com vítimas fatais. 24 contra 21 do ano passado. 148 pessoas foram presas por embriaguez. E com certeza quando nós retiramos a pessoa com embriaguez, reduzimos o acidente. O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros falou sobre a redução de 40% no número de ocorrências atendidas. A grande maioria dos chamados foram realizados para atividades de prevenção e vistoria. Os nossos planejamentos para atividade de carnaval começaram em meados de novembro. Então quase quatro meses já de planejamentos. E os números que a gente conseguiu, que foram bons números esse ano, eles são advindos desse planejamento antecipado, de forma que a gente conseguiu trabalhar efetivamente a prevenção. Mais duas vítimas do acidente envolvendo o ônibus da linha 305, que caiu dentro de um córrego na região do Barreiro, em Belo Horizonte, foram enterradas na tarde de hoje na capital. Cinco pessoas morreram e pelo menos 14 permanecem internadas nos hospitais João XXIII, Risoleta Neves, Odilon Berens e Hospital do Barreiro. O laudo sobre as causas do acidente será divulgado em até 30 dias pela Polícia Civil. Esse acidente com o ônibus da linha 305 reabre uma discussão que surgiu em Belo Horizonte há alguns anos, que é a de tornar obrigatório nos ônibus urbanos o uso do cinto de segurança que já é exigido nos ônibus de viagem. Esse é um dos assuntos que vamos abordar com o nosso comentarista Carlos Lindenberg. Lindenberg, boa noite. Boa noite, Inácio. O que você acha que seria possível de fazer? É viável uma medida como essa? Olha, é muito difícil que isso possa ocorrer. Você mesmo lembrou que já há um tempo atrás se discutiu muito sobre esse assunto. Por quê? Porque, na verdade, você tem inclusive os ônibus urbanos transportando passageiros em pé. E aí, como vão fazer? Claro que os passageiros gostariam de viajar sentados. Com conforto, né? Claro, com todo conforto e com mais segurança até. Mas isso é quase que inviável. Então é difícil. Mas é uma discussão que deve ser reaberta em função dessa nota triste desse acidente com ônibus agora. Agora, tão importante quanto essa questão do cinto é a manutenção da frota dos ônibus de Belo Horizonte. Essa questão da falta de freio, que é uma das causas prováveis, deve ser examinada para, então, alertar as empresas para fazer a manutenção dos seus ônibus. Mais fiscalização, né? Mais fiscalização, evidente. Bom, gente, agora nós falamos de um outro assunto, de carnaval. Pelo menos 50 hotéis da região centro-sul tiveram ocupação de 90% a 100%. Esse dado é da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de Minas Gerais. A rede hoteleira vai fechar fevereiro com a melhor ocupação em 30 anos. Lindenberg, o que você mudaria ou acrescentaria no carnaval de BH para ser melhor ainda no ano que vem? Olha, eu acho que esse é um crescimento natural, viu, Inácio? Porque você vê, de 5, 6 anos para cá, como é que o carnaval de Belo Horizonte veio se avolumando, veio ficando mais alegre, mais despojado. E um dado interessante, que é o seguinte, é praticamente um carnaval de família. As famílias saem às ruas com crianças, com a mulher, enfim, vai para as ruas e faz um carnaval pacífico, tranquilo. Eu acho o seguinte, um pouco mais, a polícia tem que agir um pouco mais de cautela. Não pode ser como fez na rua Goiacurus, por exemplo. É preciso calvar com isso. Ok, obrigada e até semana que vem. Boa noite. Motorista e ajudante ficam feridos no tombamento de um caminhão-tanque no bairro Sion, região centro-sul da capital. De acordo com o corpo de bombeiros, o veículo transportava gás de cozinha e quando descia a avenida, o freio falhou. As vítimas foram levadas para o Hospital João XXIII. Não houve vazamento de gás, mas parte da pista ainda está interditada. 77% dos viadutos da capital apresentam manutenção insuficiente, segundo o estudo do IBAP, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. Os viadutos visitados foram escolhidos de forma aleatória. Asfalto danificado, danos provocados pelo vandalismo, presença de trincas e fissuras nas estruturas. Esses foram alguns dos problemas encontrados por peritos do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, o IBAP, em seis viadutos da capital mineira. O estudo constatou que a manutenção preventiva e corretiva é algo que falta em quase todos os viadutos vistoriados. Em consequência disso, os problemas se agravam de forma mais acelerada e podem colocar em risco pedestres e motoristas. Dos seis viadutos vistoriados em Belo Horizonte, apenas o Montese, que faz parte do complexo viário da Avenida Dom Pedro I, na região norte da capital, é uma construção recente. Todos os outros têm entre 30 e 40 anos. Nossa equipe visitou quatro das seis estruturas vistoriadas em Belo Horizonte. No Montese, alguns dos problemas apontados no relatório são visíveis. Trincas e fissuras nas estruturas de contenção laterais e o deslocamento significativo das peças de concreto. Existem trincas, fissuras e sinais de movimentação que não é possível da gente diagnosticar se eles são recentes ou se são daquela época e simplesmente não foi dado devido tratamento estético à estrutura. No viaduto que liga o bairro Floresta ao Santa Efigênia, na região hospitalar, encontramos ferros expostos e sistema de impermeabilização de juntas de dilatação inexistente. No viaduto Santa Tereza, fiação exposta e necessidade de reparo no asfalto. Na mesma região, no viaduto da Floresta, exposição de ferragens. Se houver um planejamento para a manutenção dessas estruturas, a vida delas útil, ela se prolonga e os custos de manutenção também são bem menores. A pesquisa foi realizada em outras três capitais brasileiras e mostrou, entre outros problemas, que 86% das estruturas apresentam danos no guarda-corpo, 77% ausência ou manutenção insuficiente, 73% pichações e 68% apresentaram trincas e fissuras. Por meio de nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que as borrachas das juntas do viaduto Montese passaram por recuperação em 2016 e que no mesmo ano foi feita a recuperação das juntas de dilatação do viaduto Santa Tereza. Estão previstos para este ano recursos para dar prosseguimento às manutenções necessárias em outras estruturas da cidade. A polícia procura por cinco suspeitos de incendiar um ônibus na madrugada de hoje em Santa Luzia. Os criminosos renderam o motorista quando o veículo da linha 4100 ainda estava no ponto final. Foi o quinto ataque somente neste ano. Ninguém ficou ferido. E depois do intervalo, a gente volta a falar do carnaval em BH. Os bares e restaurantes estão comemorando o aumento nas vendas. O carnaval de Belo Horizonte bateu recordes nas ruas e também nas mesas de bares e restaurantes. O faturamento do setor foi pelo menos 20% maior do que no mesmo período do ano passado. O carnaval 2018 entrou para a história de Belo Horizonte. Bateu todos os recordes da capital de Minas. No número de foliões, de bloquinhos, ambulantes nas ruas e, claro, na alegria. Agora é hora de guardar tudo. Voltará a rotina. Mas os números que ficaram do carnaval 2018 também foram excelentes para bares e restaurantes aqui da capital mineira. Segundo dados pré-liminares, o setor faturou pelo menos 20% a mais que o mesmo período da folia no ano passado. O Daniel é proprietário deste estabelecimento, que fica na Assa Vasse, no coração de BH. Abriu o local nos cinco dias da folia, das 11 da manhã até a madrugada. O retorno não poderia ser diferente. A venda nossa a gente teve um aumento de 20% do carnaval do ano passado para cá. Se for comparar cinco anos atrás, não tem nada a ver, porque elas não tinham nenhum movimento. Vinha muita gente beber, fazer um pré para o bloco. Vinha gente para passar uma tarde, cansou do bloquinho, passar uma tarde gostosa, mas muita gente comer também. Estava no bloquinho, vou lá, como, vou embora. 11 horas da noite é o horário que enche a casa toda, que o pessoal saía da rua, queria comer, ir para os hotéis. Então, saiu muita comida, mais do que o normal, mas também saiu muita bebida. Segundo o presidente da Abrazel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, este aumento foi percebido de uma maneira geral nesses tipos de estabelecimentos em Belo Horizonte. Esse crescimento aconteceu muito em bares e restaurantes que estão próximo aos desfiles, próximo aos blocos, nas concentrações, nas dispersões. A gente teve também algumas casas que talvez nem abriram em função de estarem em áreas comerciais, que são estritamente, que dependem de um trabalhador no dia a dia. E mesmo quem tem bar fora da Rota dos Bloquinhos, não perdeu a oportunidade. Neste aqui, por exemplo, o diretor fechou a rua e fez do bar um atrativo para a folia. Essa rua, ela proporciona aqueles foliões que não querem ficar junto das bandinhas, atrás dos blocos, né? Eles terem um local para trazer as famílias, as crianças. E se 2018 foi desse jeito, imagina 2019. Os comerciantes já estão pensando. Afinal, uma data que até pouco tempo atrás passava despercebida, agora já se tornou uma das mais esperadas. Fevereiro sempre foi um dos piores meses, acredito para mim e para a maioria do ramo. Porque é um mês que tem 28 dias, né? E além disso, no carnaval a turma toda viajava, voltava para casa ainda sem dinheiro bolso, porque já tinha gastado, ou seja, tinha uma ressaca no carnaval. Esse trem que o carnaval mineiro virou, ele traz a oportunidade do nosso comércio, ao invés de fechar as portas e ir para a praia, a gente poder estar aberto e faturando durante o período. Esse resultado é bom, né, gente? Mas olha só, o abuso do álcool foi a principal causa dos atendimentos nos postos médicos avançados de Belo Horizonte durante o carnaval. Dos 400 atendimentos realizados entre o último sábado e o meio-dia de terça-feira, 80% foram relacionados ao consumo exagerado de bebidas e de outras drogas. O número representa um aumento de 30% em comparação com o ano passado. Já nas unidades de pronto atendimento, foram em média 2.700 atendimentos diários nos quatro dias de folia. E o carnaval acabou, mas depois de vários dias de exposição ao sol e de ingestão continuada de bebidas alcoólicas, o organismo pede socorro. A recuperação depende de hidratação e de maior consumo de frutas e legumes. O carnaval acabou, então é hora de curar a ressaca. Dor de cabeça, a gente dorme demais, para trabalhar é complicado, é desse jeito. Os efeitos colaterais da ressaca estão relacionados à dificuldade do organismo em absorver uma grande quantidade de bebida alcoólica. A ressaca é seu corpo reclamando devido à ingesta de bebida alcoólica em excesso. Então, devido à desidratação que o álcool produz, já que ele é um diurético, quanto mais álcool você bebe, mais xixi faz. Devido à desidratação e ao metabolismo do fígado, você e o corpo reclamam e vem a ressaca. Esses sintomas só seriam evitados se o folião não bebesse ou combinasse um copo de água para cada um de bebida alcoólica. Mas se a ressaca foi inevitável, o que fazer? Alguns foliões têm a resposta na ponta da língua. Aí você bebe catuaba para curar a ressaca. Mata a ressaca toda, aqui ó, o que mata a ressaca aqui no outro dia, ó. A gente bebe direto, diretão, diretão e vai vivendo. Mais bebida para arrebater, ói! Lógico! De jeito nenhum, eles simulam a falsa melhora. Ele mascara a sua ressaca e depois quando vier vai vir pior ainda, porque vai ter mais metabolização do fígado e mais desidratação. Então, vamos conversar com a Rafaela, que é nutricionista. Tem alguma coisa que pode ser feita para amenizar os terríveis sintomas da ressaca? Você usou uma palavra ótima, amenizar. Porque muitas vezes não existe aquela coisa de acabar com a ressaca completamente, porque as pessoas esperam uma fórmula mágica, né? Eu vou fazer isso e eu não vou sentir mais nada. Não, não tem, né? Amenizar tem. Então, é o que eu sempre falo, começando pela hidratação. Quer seja a hidratação através de água, né? Que é algo insubstituível, nada substitui a água. Como a gente também pode pensar na hidratação através dos alimentos, das frutas, dos sucos, que também podem completar a dieta, né? Dos legumes. A combinação de águas, sucos, carboidratos e proteínas é uma boa opção. Sempre lembrando que é importante ter uma alimentação equilibrada e nutritiva, né? E bem assim, bem completa. Tenha boa qualidade na dieta, né? Para que o corpo recupere bem desses dias de folia da ressaca. E tem um segredinho que a Rafaela conta para a gente sobre a pera. Segundo alguns estudos, eles mostram que a pera tem um componente que ajuda na metabolização do álcool. Então, podemos pensar em utilizar a pera antes, durante e depois, né? De forma a pera in natura mesmo, ou então até mesmo um suco um pouco mais concentrado, né? Pode ajudar aí essas pessoas a minimizarem, a amenizarem a ressaca. Para quem curte a folia de verdade, 2018 começou agora. Então, melhor se livrar logo da ressaca. E veja a seguir, dicas de cultura, destaques do cinema e a saideira do carnaval. Hora de você programar o fim de semana com as dicas da nossa agenda cultural com Igor Kalian. A gente começa com os destaques do cinema. Hoje, tem a estreia do premiado Três Anúncios para um Crime, que recebeu sete indicações ao Oscar. Na história, uma mãe inconformada com o trabalho da polícia, em encontrar o culpado pelo assassinato da filha, decide chamar atenção para o caso não solucionado, alugando três aldortes em uma estrada pouco usada para provocar os policiais. O enredo pode até parecer pesado, mas é cheio de surpresas e emoção. E atenção fãs da série da Marvel. Também nas telonas, a estreia de Pantera Negra. Após os eventos de Capitão América, Guerra Civil e a morte do pai, o rei Tchaka, o príncipe Tchala volta para Wakanda para assumir o trono. No entanto, ele logo descobre que o reinado será desafiado e como herói Pantera Negra vai evitar que seu país seja tomado por uma guerra. O filme caiu no gosto dos críticos e é o primeiro de super-heróis com elenco principal 100% composto por atores negros. Bacana, né? Agora a gente fala de carnaval. Amanhã vai rolar no Mirante BH uma grande despedida dessa folia de 2018. A festa dos incansáveis do Mirante, ou a fim para os íntimos. Bel Marques, Pipo Marques, Rafa e a dupla sertaneja Matheus e Cauã animam a galera. O evento começa às 8 da noite. Ingressos femininos e masculinos podem ser retirados no site simpla.com.br por R$ 132,00 a meia entrada. Já no sabadão vai rolar a festa We Love Carnaval, que acontece na Praça JK, no bairro Sion. Quem promete animar a galera são os blocos Chamo Síndico, Pacato Cidadão, Juventude Bronzeada, a banda Lagum e o DJ Jaca. Para entrar, basta levar dois quilos de alimentos não perecíveis. A festa começa ao meio-dia. No domingo, às 5 da tarde, tem a ressaca de carnaval no Camarote Savasse 158. O bloco Juventude Bronzeada comanda a festa. O evento é realizado na rua Professor Moraes, número 158, na Savasse. Ingressos no simpla.com.br. E olha, bem baratinho, apenas R$ 17,00. Essas são as dicas da nossa agenda cultural. Programe-se, um ótimo final de semana e até semana que vem. Hoje é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil. E a unidade pediátrica do Hospital da Baleia, aqui em BH, ganhou uma decoração muito especial. Edes do setor de pediatria do Hospital da Baleia, de agora em diante, serão assim. Para cada criança que, mesmo com pouca idade, enfrenta grandes dificuldades, um oceano de esperança e aceitação. A maioria das, na literatura infantil, trata da morte, por exemplo, o Rei Leão perde o pai, o Bambi perde a mãe, mas nunca a dor de perder um filho. E muitas vezes, dentro de uma enfermaria, a criança perde o coleguinha. Ela, às vezes, se cura, mas perde o coleguinha. E lidar com essas perdas é sempre muito difícil. Então, o livro, ele traz essa leveza de lidar com essa realidade dura. Raquel é médica e autora do livro O Sorriso de João, inspirado na convivência de um jovem chamado João Vitor, que perdeu a luta para a doença aos 15 anos de idade. Era uma criança encantadora, que realmente tinha um sorriso acolhedor e que estava sempre ajudando todos na enfermaria. E aí, uma bela noite, eu acordei, três horas da manhã, e imaginei que a gente estava dentro de uma baleia azul, que era o Hospital da Baleia, né? E o primeiro animal que me veio à mente foi um golfinho, porque o golfinho, ele tem essa característica dócil, uma característica amável, né? Acolhedora. O câncer infanto-juvenil é a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes, até os 18 anos no país. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, são mais de 10 mil novos casos registrados por ano no Brasil. ajudar a lidar com o desfecho mais difícil de várias histórias é a principal função do livro. Quando é feito um diagnóstico de câncer ou de qualquer outra doença crônica, é um sofrimento muito grande para a criança, para a família. E um meio da criança poder se expressar é por meio de atividades lúdicas. Sai da vida cotidiana normal para poder enfrentar um tratamento que é um tratamento de uma doença crônica, né? Doença crônica que dura pelo menos um ano, né? Durante a inauguração da nova decoração da pediatria, a história de João Vitor, relatada no livro, foi contada às crianças e aos pais no corredor do hospital, ilustrando de forma lúdica que na biografia dessas pessoas, a lei da vida dos filhos se despedirem dos pais nem sempre se cumpre. Ele não tem casa mais, o Deus pulou, ele está muito bom. O que você achou do João? Legal, ele sorriu. Que a cura chegue para todas essas crianças. Força, viu meninada? Bom, e se vocês quiserem rever o nosso jornal, acessa lá youtube.com.br Ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência, mas amanhã a gente se encontra de novo. Até lá e boa noite.